Agora a gente vai falar de um assunto aqui com vocês que me causou bastante desconforto quando eu li nessa manhã, porque o Tarcísio vende tudo, ele voltou na cena, o Tarcísio pode abrir uma casinha daquelas vendendo tudo mesmo, porque ele está tentando vender o patrimônio de São Paulo, continuar com a sua agenda privatista, então o primeiro alvo já foi a Sabesp, a gente viu o que deu, mas agora o Tarcísio passou a defender a venda de uma fazenda histórica e com uma justificativa de que não dá para se apegar a patrimônio, e aí eu vou comentar a notícia e vou trazer um ponto de reflexão com vocês, porque ele trouxe essa fala de que não dá para ficar se apegando a patrimônio, precisa gerar valor para o Estado, só que ele tentou, ele está tentando colocar a fazenda Santa Elisa, que é uma fazenda histórica aqui de São Paulo, nessa lista de privatizações do governo do Estado, então ele tentou incluir essa fazenda falando que não dá para ficar se apegando ao patrimônio, não dá para ficar se apegando à área, que isso é uma lógica patrimonialista, só que ele esqueceu que nessa fazenda Santa Elisa, nessa fazenda histórica que ele falou que não dá para se apegar, que não tem lógica, que não tem sentido econômico ficar juntando prédio, como ele mesmo falou, ele esqueceu que dentro dessa fazenda, dentro desse patrimônio que ele quer vender, esqueceu não, a gente sabe que ele não esqueceu, mas fingiu aí esquecimento que lá está o maior banco de amostras para conservar material genético do café do Brasil. A gente sabe que o café do Brasil tem uma importância global, até comentei com vocês, quando teve alta ali no preço do café, a Bloomberg noticiou justamente porque o café estava caro e quanto o Brasil tinha peso nisso. Então o peso na alta do preço do café vinha muito das secas aqui no Brasil. E a associação que está defendendo contra essa privatização, defendendo a não privatização dessa área ou a venda desse patrimônio estadual, trouxe vários pontos para que isso não aconteça. Lá, por exemplo, estão as amostras de plantas de café resistentes a pragas, mais de 90% do café produzido no Brasil usa as variedades desenvolvidas a partir desse banco. Então lá está um instituto importante de pesquisa em relação ao café, e em relação a novos experimentos, é o Tarcísio operando contra a ciência, como não espanta ninguém. Mas aqui até queria trazer um ponto, porque aí dentro disso, depois que as pessoas começaram a defender que lá está um instituto importante para pesquisa de café, que lá está 90% das pesquisas, na verdade 90% do café produzido no Brasil depende dessas pesquisas que são feitas no instituto, o Tarcísio fala, então a gente vai ver, o que tiver pesquisa, a gente dá uma olhada melhor, e o que não tiver, a gente vende. E aí, por isso que eu estou falando, né, Tarcísio vende tudo, porque aí ele vai olhar para patrimônio, ah, se tiver pesquisa, o que é pesquisa, né, Tarcísio? O que é pesquisa para você? Pesquisa é só realmente essa pesquisa científica, porque patrimônio, patrimônio é uma coisa muito ampla, né, a gente pode estar falando também de patrimônio histórico, a gente pode estar falando de outros pontos de patrimônio, e patrimônio histórico faz parte da nossa memória, que brasileiro já não trabalha muito bem, brasileiro já não trabalhou a memória muito bem, e por isso que pessoas como o Tarcísio estão no poder hoje, porque a gente não conseguiu trabalhar a nossa memória da forma que deveria ser trabalhada, por isso que pessoas como o Bolsonaro também chegaram onde chegaram, porque a gente não consegue, não conseguiu trabalhar, preferiu enterrar muita coisa da nossa memória, e deixar toda essa questão de patrimônio e de memória de lado por muito tempo, e vem, e continua fazendo isso. Então, né, Tarcísio, a gente sabe que forte ali, ciência não é muito forte, e história também não deve ser muito forte, na verdade não é que não são fortes, não devem ser também, mas não favorecem a eleição de pessoas como ele, ou ali pessoas correlatas, ligadas. Se tivesse um bom trabalho de ciência e um bom trabalho de memória e história, aqui no Brasil, pessoas como o Tarcísio, eu acredito que não chegariam no poder com tanta facilidade, pessoas como o Bolsonaro não chegariam no poder com tanta facilidade, a gente não teria esse crescimento da direita e da extrema direita nas eleições municipais se a gente tivesse trabalhado memória. Então, a gente até entende ele atuar contra a ciência e contra o patrimônio, contra a memória. Então, aqui, a gente vê o Tarcísio, mais uma vez, vendendo o nosso patrimônio do Estado de São Paulo e patrimônios importantes, principalmente ligados à ciência e à pesquisa de mudas e plantas, que fazem parte de praticamente todo o café produzido no Brasil, e o café produzido no Brasil tem uma escala global muito importante. Então, Tarcísio, não tenho nem palavras para você, me causa muita tristeza e revolta essa fala de que patrimônio só se for para pesquisa, e o que é pesquisa? Então, abre um precedente enorme para a venda do Estado de São Paulo, mais uma vez, o que não é novidade para ninguém.